Mais um Bate Pronto, quadro de perguntas e respostas com a presença ilustre do meu parceiro Samuka aqui pra agregar no conteúdo. E hoje vai ter muita coisa sobre... vai ter muita coisa, né? Mas o de hoje, que eles estão vendo hoje, muita coisa sobre monitores, resoluções menores, maiores. Tá recheadíssimo, beleza? Ah, as perguntas estão boas, né? As próximas, então, vai ter mais. Vai gravar vários aqui. Então, deixa o joinha, se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, que é pra não perder os próximos capítulos. E onde deixar sua pergunta no Instagram, que tá passando aí na tela pra você, beleza? Então, editor, propaganda neles aí, tem que pagar as contas. Tá à procura de um bom e compacto teclado mecânico? Agora, no formato ABNT2, o Gandia Zermes P1A é uma ótima opção. Com a integração do seu smartphone com a sua jogatina, fica bem mais divertido. Mais detalhes no link da descrição. Com a fluidez dos 144 Hz, 1 milissegundo é o tempo de resposta. Custo-benefício sem perder a qualidade do painel. Conheça a linha de monitores da GameMax. Diversos modelos no link da descrição. Ainda não ativou o seu Windows? Então, se liga no que eu vou mostrar pra vocês. Windows 10 Pro por 15 dólares e ainda com desconto exclusivo do teu camarada de 20%. Mais detalhes da oferta na descrição do vídeo. Então, a primeira perguntinha aqui. Adianta ter bastante FPS em monitor com taxa de atualização de 60 Hz? Faz diferença entre 60 FPS ou 144 FPS em um monitor desse? O que a gente tá querendo saber é o seguinte. Ele com monitor de 60 Hz, com a máquina dando mais frames, frame time mais baixo. Ou trabalhando 60 a 60, travando ali. Ou travando, ou então a máquina entregando só os 60 por limitação. Enfim, tu acha que dá uma diferença? Você, você... Qual o teu perfil de game? Nunca te perguntei isso, né, cara? Cara, eu sou a maior vergonha. Todo mundo conversa comigo a respeito disso. Já teve gente no Instagram falando Pô, Samuel, faz uns vídeos de gameplay. Eu... Pô, cara, então... Tu é casual. Cara, sou completamente casual. Eu jogo tipo de aventura, essas paradas assim. Não jogo FPS. Uma bosta, né? Jogo de FPS. Horrível. Se eu entrar, meu Deus do céu. Samuel, pior jogador. Tá lá, hoje. Sirvo pra ser morto pelos outros. Sim. Essa é a minha finalidade no jogo FPS. Mas a teoria até... Tu mais. Sim. Então, assim, muitos frames, automaticamente, a gente tem um frame time mais baixo. 60 frames, 60 quadros, né? Renderizado ali em... E no caso, um segundo, né? No intervalo de um segundo tem, no caso, são mil... É dado pra gente, né? É dado em milissegundos. Então, são mil milissegundos em um segundo. 60 frames, a gente vai ter um frame time de 16.6666, né? Mil divididos por 60. São mil milissegundos divididos por 60 frames, que a gente vai ter esse intervalo de 16.666. Quando a gente joga a 300 FPS, são mil divididos por 300, a gente tem um intervalo aí de 3.333. A gente diminui o frame time. Cara, é só você sentindo. É só você sentindo. Pega um jogo, um hardware puxado, né? Se você não tem ainda, vai, sei lá, dar um jeito de arrumar, papai. Pega BF5, PUBG, PUBG tu sente, cara? Um jogo de FPS, um CSGO, trava 60. Bota o pre-set todo no alto, trava 60 e joga. Vai lá, joga tudo no mínimo, onde vai te dar uma condição com muito FPS. Tu vai ver, parece que o boneco, sei lá, tá solto, tá leve, entendeu? Fica muito mais fluido, fica muito mais fluido. Mesmo com o monitor de 60. Neguei me cansar, até que tá com um hacker, mas na verdade o maluco tá com uma máquina ali. Sim, não, vai te dar vantagem. O jogo de FPS, você jogando a 60 e o mesmo camarada depois, né? A gente não dá pra botar que tem habilidade de pessoas também, mas o mesmo camarada jogando em uma máquina mais robusta, com o tempo de resposta legal do monitor, né? Isso ajuda muito na fluidez, nossa. E o monitor também, com a taxa de atualização 144, ajuda mais ainda na fluidez, né? A pergunta ao pé da letra foi se adianta ter bastante. Sim, tem que ter bastante FPS com o monitor de 60 Hz. Você tendo um tempo de resposta baixo do monitor, nossa, você diminui muito. Pra jogar 165 Hz, é bom ter quantos FPS pra não sentir uma queda quando o FPS fica, sei lá, 80? Então o camarada tá, ele tipo, ele quer pegar o monitor de 144, 165. 165 aqui, né? Já digo, já adianto logo. 144, 165... Eu tenho experiência aqui, eu tava até conversando com o Samuel aqui sobre isso hoje, a gente tocou nesse assunto. Eu jogo Battlefields na minha máquina aqui, com o monitor de 144, fica variando, né? Com 7,800, fica me entregando aí... 7,800X a 4 de galeta. Fica me entregando aí cerca de 120 FPS, né? Depende do mapa, 130, muitas das vezes dá um 160, 170. Fica variando. Tem quedas pra 120, 110. E eu sendo sincero com vocês, não sinto tanta diferença. Não sinto tanta diferença. 165 aí, cara, voltando a 140, caindo pra 80, é uma queda muito grande. É, é uma parada que... Eu tava conversando com o Samuel também, jogando a 60, jogando meus jogos casuais, eu jogo muito a 60, e eu tenho a 1080 Ti, muitos dos jogos, eu boto o preset bem altinho pra ficar ali próximo de 60. Quando eu tenho a queda de 60 pra 40, eu já sinto logo, eu não fico com a MCF ter bando ligado, mas eu já sinto que caiu. Quando começa a cair muito, eu já vou, tipo, F7 aqui que eu configurei, né? F7 aí aparece a MCF ter bando, é só por questão de estudo, né? Eu não recomendo ninguém fazer isso. É por questão de estudo pra encorpar o meu argumento e tal. Gente, não tem jeito, a partir de 40 fps, eu já começo a sentir isso. Aí sinto, tipo, aí já vejo, vejo de onde tá vindo ali o gargalo, se tiver, né? Se tiver, tipo, de repente, às vezes até uma atualização, às vezes foi até questão de... uma vez foi uma atualização de um software. Drive, às vezes atualização da live da placa de vídeo, já vê isso acontecer. Já? Atualiza direto? Atualiza, atualiza o drive, bum, ficou ruim, depois vem uma nova atualização, bum, magicamente fica bom de novo. Às vezes acontece. É lógico que você tá investindo no monitor pra jogar na fluidez 244, 265, você tem que investir num hardware que vai te entregar ou aquilo ali acima, um pouco acima, ou a mais. Ou pra você travar, utilizar o FreeSync. Tá falando de um investimento bom na parte do hardware também, né? Não adianta nada ele pegar um monitor 144 maravilhoso e ter um paint junto com mais. Não dá, não dá, mas aí, tipo assim, de repente, ele tem o hardware já limitado, quer pegar o monitor, mas tá pensando que não vai valer tanto a pena. Então, assim, e tá pensando já no up e tal, então, dá pra brincar, você vai sentir a fluidez, você vai sentir. Jogando com 144, jogando a 120, você sente, sente, dá pra brincar, dá pra usar a tecnologia. Até mesmo que o monitor de 144, você tem como setar ele a 120 também. De usar o FreeSync, tudo é 120, né? Mas aí depois você fala isso do seu hardware. Perguntinha aqui, ó. Vale a pena ter uma RX 570, mesmo que tenha um monitor de 768, um monitor HD, né? 720p, 768p, né? Será que vale a pena? Ou vai ser uma placa de jogada, ó? É muita coisa? Não, eu não acho que é muita coisa, porque hoje em dia a RX 570 eu vejo como o mínimo pra você jogar, tipo de placas de vídeo. Jogar bem. É, pra jogar bem. Eu não vejo uma RX 1050, ah, vale a pena a RX 1050 aí. Não, investe na RX 570, tá vindo com preço excelente. Ainda mais agora, Black Friday vai vir, ó. Com certeza. Socando. Com certeza. Então, eu acho muito interessante e você acaba tendo um certo ganho, né? Porque você tá com uma placa que consegue levar até o Full HD, então o HD ela vai conseguir levar, vai te entregar assim de uma maneira bem tranquilona, vai entregar tranquilo. Lógico que tem o conjunto do teu kit, né? Não pode esquecer do processador, tipo, às vezes você tá aí, você vê algum teste, você vê alguma gameplay, sei lá. Então, a RX 570 em Full HD, no 720p ela vai entregar mais. Dependendo do processador, vai ser a mesma média ali do Full HD, tá entendendo? Entendi. A mesma quantidade de frame que ela dá ali, o processador não tá aguentando em Full HD, ele não vai aguentar também em 720p, não. Não vai te dar mais frames porque se descer o resolução... O limitador vai ser ou o processador. Ou o processador, entendeu? Então, assim, é uma placa legal, tu vai jogar de tudo em 720p, 768, vai jogar de tudo. Ainda vai tá com uma placa, se ele aumentar a resolução, né? Pegar um monitorzinho aí em Full HD, vai tá com uma placa razoável, uma placa que... Concordo contigo. Hoje é uma das menores, assim, pra gente pegar pra Full HD, pra jogar. Hoje é o mínimo, sim. Menor que isso. Se for pegar um PC do zero, é a PU, cara. É. Aí a gente tá falando da Vega 8, da... Vega 11. Vega 11, do 2400G, 3400G. 550, que a gente tem ainda no mercado, né? Daqui a pouco eu tô chegando, não sei quanto você tá vendo esse vídeo, mas daqui a pouco chega aí uma... C500, RX500. Talvez seja pra matar... Não sei como é que tá, não sei se você já falou alguma coisa. Ah, pra matar o quê? A 570? É. Sim, vai acabar. Ela vai ser pra matar a 570. Não, já acabou a produção, cara. O que tem, tem. Quer comprar, comprou, quer não comprar. Que é simples que eu tô falando. É isso. Isso que é bom você correr, ficar ligado na Mega. Não diz que fui eu que te falei, não. Não diz que fui eu. Samuel que tá falando que vai ter na Mega. Canal é de quem? Só isso. Vê se tá Samuel Ferreira aí, mano. Não, e falar em canal, a gente esqueceu. Deixa lá, né? Tem a lei de todos. Esquece de botar, não, o canal do Samuel. Link na descrição. Cara, quem não sabe que eu tô com o canal também, vocês... Pô, a maioria aí já tá me seguindo também. Pô, galera, quem tá conhecendo aqui o Bruno pela primeira vez ou me conhecendo pela primeira vez, dá lá. Vai lá, dá uma frase. O canal do Samuel vai tá aqui na descrição, né? Eu te tô botando a... Tô botando a tela. Nossa. Tô botando a tela agora. E no início do vídeo, por favor, também. Ele tá pagando aqui. Tá pagando de uma outra forma, mas tá pagando. Calma, cara. Não era pra falar esse tipo de coisa, meu Deus. Gente, a gente pensa que ia ficar entre quatro paredes. Tamo junto, meus camaradas. Vamos responder as próximas. Agora... Vamos responder as próximas, irmão. Próximo vídeo. Beleza? Então, passa aí pro próximo vídeo. Valeu. Oh, this, you crazy mother... 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 Oh, this, you crazy mother...